Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje é pra gente poder fazer um desenho, um panorama do cenário atual que a gente está vivendo, tá? E dar as perspectivas daquilo que é possível, daquilo que não é possível ser feito, tá bom? Então a situação é o seguinte, o tiro vai sobreviver, é fato, tá? Mas não é a custa de nenhum santo milagreiro, de nenhum milagre de A, de B ou de C, enfim. A política atualmente, a situação que ela vive em relação ao tiro é bastante complicada e qualquer ajuda que venha com relação a melhorias possíveis para o tiro não virão através da política ou se vieram através da política virão muito poucas, tá? O cenário realmente está desfavorável para que haja uma modificação tão significativa a ponto de voltarmos ao que tínhamos pelo menos há sete meses atrás, tá? E realmente essa situação que a gente viveu, né? Ela não retornará, tá? Por quê? Porque o cenário está desfavorável. Digo de que maneira? A gente sabe que quem acompanha a política, né? Não só fica só, enfim, fazendo comentários, mas acompanha de fato o que acontece na política. Eu posso dizer que eu faço isso, tá? E o governo atualmente está queimando muita grana, muita grana, liberando emendas parlamentares, comprando partidos de centro para compor a base aliada, enfim. E atualmente existe a possibilidade do presidente da Câmara, o Arthur Lira, receber um ministério, não é? Do governo, não é que ele vai virar ministro, mas vai receber um ministério para contemplar os seus aliados, né? O pessoal da base aliada dele, com cargos, enfim, com grana, enfim, tudo aquele tipo de política que a gente viveu todo esse tempo e a gente sabe exatamente conforme funciona. Inevitavelmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não irá se indispor com o governo por conta da pauta de armas. Isso é fato, isso já ficou bem claro, isso já ficou bem claro em outras falas dele aí, através das mídias, enfim. E a situação realmente depende-se hoje de que a gente aprove uma lei para que possa mudar, porque, de outra maneira, realmente nós estamos na mão do governo e tudo aquilo que a gente sabe, a intenção realmente, de fato, em desarmar o cidadão, desarmar a população, tá? Mas o esporte vai sobreviver, é fato. Mas vai sobreviver de que maneira? Não é porque o fulano disse que vai fazer alguma coisa, não é porque o ciclano disse que vai fazer algo, mas quem pode fazer é você, de que maneira? Indo ao seu clube, não deixando que os clubes falham por falta de presença, por falta de recursos para poder pagar suas despesas, você participando dos torneios, você fazendo tudo aquilo que for preciso ser feito para que, primeiro, você mantenha suas armas, segundo, você mantenha o seu CR, terceiro, você se mantenha vivo nos próximos três anos e meio que faltam para o final desse governo, tá? E no final, torcer para que a gente tenha uma eleição e que seja essa eleição favorável com um candidato, pelo menos, que tenha bons olhos para a pauta das armas. Porque não vai haver milagre, isso é algo que eu estou tentando falar aqui no vídeo, o milagre não vai acontecer, não vai vir nenhum deputado que está falando aí que está fazendo A, está fazendo B, está fazendo C, está fazendo aquilo, e não está sendo feito basicamente nada. A verdade é uma só e não haverá revogação do decreto, não tem quórum suficiente para isso, não tem intenção dos parlamentares no sentido de derrubar o decreto, enfim, realmente, tudo que vier por conta, a partir de agora, será simplesmente algo que vai ser negociado, que vai ser acordado, trazendo de maneira ordeira, assim, aquele frosô todo, né? Aquela parafernália que está sendo feita por alguns deputados aí da direita, que fica com aquele escândalo todo, é o seu Dino! Irmão, a bola está com eles, eles são os donos da bola, são os donos da pauta, e eles vão colocar o ritmo que eles querem colocar, isso aí é fato, é indiscutível, é inquestionável. Então, existem alguns nomes aí que já entraram, já caíram na sua consciência de que para conseguir alguma melhoria, essa melhoria vai ser bem pequena, vai ser gradativa e de maneira ordeira, de maneira pacífica, sem aquele pé-na-porta.com.br, sem aquele escândalo que a galera costuma e quer que faça dessa forma, porque, inevitavelmente, o sistema está mudando e é preciso a gente ficar atento a isso aí. Nos próximos três anos e meios que faltam, a gente precisa realmente se manter aí fora do foco, fora da mira dos caras aí, fazendo o mínimo possível de bobagens, fazendo as suas habitualidades, as suas visitas aos clubes. É importante todos terem ciência de que as armas não serão recolhidas, você se manter no nível 1, porque colocaram na cabeça de todos que todo mundo teria que ser nível 3, inclusive aquele cara que só tem uma arma. E aí eu tenho visto muitos colegas aí participar de provas, porra, como um bando de loucos. Muitos fazendo esforço até, inclusive, acima das suas capacidades, das suas possibilidades, para virar nível 3, né, e sem saber, né, se é possível, preciso ou não ele virar nível 3 para manter as suas armas. Quando, na verdade, o artigo 79 desse decreto 11.615, ele fala lá que é garantido a permanência das armas, inclusive, a possibilidade, havendo a possibilidade de se comprar, se adquirir munições e insumos para a utilização dessas armas. Não está falando nada que se você não virar nível 3, você vai perder a sua arma. Então, colocaram isso na cabeça, de uma certa forma, para as pessoas, para os atiradores, para que se pudesse, né, o cara fala, ah, você tem que participar da prova. Quase que impondo o cara participar de uma prova estadual, ou nacional, ou internacional, né, e o cara está indo nessa onda aí, tá? Então, se você não tiver a possibilidade de se manter num nível 3, que eu vejo que é algo bem difícil, bastante difícil, meu irmão, se mantenha no nível 1, que você vai permanecer com as suas armas. A questão dos níveis sempre foi para a aquisição de mais armas e de mais insumos. Não tem nada relacionado à tomada da arma, à perda da arma, se vão tomar a sua arma, se vai... Enfim, não está relacionado a isso. É simplesmente para a aquisição de novos equipamentos e de mais insumos. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. O vídeo ficou longo à beça, mas... Espero, né, acalmar o coração da galera, trazer um pouco de alento aí. A gente vai sobreviver. Só depende da gente frequentar os clubes, manter as nossas habitualidades, manter as participações em provas. Enfim, eu sei que tem gente que discorda disso, mas é a situação que a gente vive hoje e não tem muita escolha e nem muito o que se fazer. A gente precisa sobreviver, tá bom? Do mais, deixa um like aí, deixa um comentário. Meu irmão, porra, faz um... Compartilha o vídeo aí para eu também aqui com o meu canal me manter vivo, podendo trazer informações e ajuda aqui ao segmento do tiro aqui, conforme eu venho fazendo ao longo desses últimos anos. Tá bom, galera? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.